Capítulo 24 Como se deve evitar a curiosa inquirição da vida alheia? Jesus Filho, não sejais curioso nem te preocupes com cuidados inúteis. Que tens tu com isto ou aquilo? Segue-me. Pois que te importa saber se fulano é assim ou assim, ou se esse crano procede e fala deste ou daquele modo? Tu não és responsável pelos outros, mas de ti mesmo deves dar conta, porque, pois, te intrometes naquilo. Eu conheço a todos e vejo tudo o que se faz debaixo do sol. Sei como cada um procede, o que pensa e quer e a que fim tem de sua intenção. Deixa, pois, tudo ao meu cuidado. Conserva-te em santa paz e deixa um inquieto agitar-se quanto quiser. Sobre ele recairá tudo o que fizer ou disser, porque não me pode enganar. Não te preocupes da sombra de um grande nome, nem da familiaridade de muitos, nem da amizade particular dos homens, pois tudo isso gera distrações e grande perplexidade ao coração. Eu não duvidaria falar-te e descobrir-te os meus segredos. Se atento, esperasses minha chegada e me abrisses a porta do teu coração. Se cauteloso, vigia na oração e humilha-te em todas as coisas. Reflexões Para ti não há senão Deus e tu neste mundo. Todo o resto não deve absolutamente dizer respeito a ti, a não ser na medida em que Deus te ordena e como Ele te ordena. Eu te peço, não olhes tanto para cá e para lá, mas mantém tua vista recolhida em Deus e em ti. Jamais verás a Deus sem bondade, nem a ti sem miséria. E verás sua bondade propícia à tua miséria, e tua miséria objeto de sua bondade e misericórdia. Não olhes, portanto, nada mais do que isto, quero dizer com uma visão fixa, atenta e expressa, e todo o resto só de passagem. Por conseguinte, não fique investigando o que fazem os outros, nem o que eles se tornarão, mas olhe-os com um olhar simples, suave e afetuoso. Não exige neles mais perfeição do que em ti, e não te surpreenda-as de modo nenhum com a diversidade das imperfeições, porque a imperfeição não é mais imperfeição por ser extravagante e estranha. Faz-se como as abelhas, suga o mel de todas as flores e ervas. Oração Senhor Jesus, eu vos dou infinitas graças e bênçãos, pedindo-vos uma perfeita caridade para com o meu próximo, com uma grande prontidão e fervor, para servi-lo em todas as suas necessidades e precisões, tanto espirituais como temporais. Amém. Amém.